Acordei de madrugada Meu traveseiro no chão O lençol amarrotado Descobri o meu colchão O cobertor enrolado Ali no canto da cama Chorei de tanta saudade Ao ver que a felicidade Não existe pra quem ama Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete Das horas dela O cabelinho pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçado com ela Só quem foi abandonado Pra saber o que estou passando Qualquer coisa é um bom motivo Pra gente ficar chorando Não tenho mais alegria Passar as noites no abandono Estou pedindo socorro Fiquei igual um cachorro Quando perdi do seu dono Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete Tinha um lembrete Das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçado com ela Saí do quarto em desespero Fui pro chuveiro Pra esquecer dela Num pedacinho de sabonete Tinha um lembrete Das horas dela Um cabelinho pequenininho Enroladinho Que ali grudou Na última noite de amor Que passei abraçado com ela Luz Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri